e os amigos seguidores do canal do jair outro vidrônio nos segue nos acompanha se inscreve deixa um like nós aqui pela br418 cidade poço da mata essa br falo sempre no meu meu vídeo sabia sai de teclatone até caravelas tá próxima caravela voltando na 15 quilômetros caravelas aí cruza com outra BR que vai para o prado é mais 30 km ao prado e depois é uns 15 km caravelas aqui estão nós aqui pela cidade poço da mata mostrando aqui pra vocês aqui a entrada de poço da mata que vem de teixeira de freita tá entrada e as direitas cidade aqui muito muito arrumadinha tá que é município de nova viçosa cidade hoje com uns 40 mil habitantes cidade muito boa que era antigamente era capital do mamão só que hoje uma mão acabou tá começando a produzir café por aqui muito bom a região que tá gosta que muito mora aqui há quase 50 anos então eu gosto muito depois da mata cidade que deus fez pra gente morar por aqui até o resto da vida então a gente tem que elogiar sempre né então nós aqui mostrando a todos os amigos seguidores do canal aí mostrando a pessoal do brasil fora do brasil pessoas primos que nos segue tá muito parente que não segue que ele abraça a todos vocês que deus abençoe sempre como levando vocês aqui até a baía dos anjos pela BR 418 aqui tá sentido o trevo depois da da mata e aí depois que terminar aqui vamos vamos com a gopro levar vocês mostrar a feira mostrar os peixe mostrar um bocado de coisa lá na feira tá então não sai não tá assista esse vídeo até o final para aqueles que se assistir se inscreve tá deixa o comentário deixa o like se o vídeo tiver bom fala que tá bom se tiver ruim fala que tem que consertar alguma coisa então hoje as coisas tem que a crítica ou elogio tem que ter tudo para tentar melhorar então então nós aqui tenta aceita aí de coração tá recebe todos seja todos bem vindos do brasil fora do brasil ao nosso vídeo nosso canal que ele abraça a todos vocês a gente tem que só agradecer a deus por nos dar proporcionar essa essa coragem de fazer o vídeo posso estar aqui para vocês tá não é tão muito bem editado igual essa turma nova que sabe fazer editar um vídeo bonito as capas bonita mas dá para assistir tá bom o que vale a intenção a gente vê os outros fazendo mas a idade já tá um pouco avançada não dá para fazer igual mas tenta fazer o que pode tá mas dá para assistir aquele abraço a todos os amigos do brasil fora do brasil não só olha tá se inscreve compartilha comenta então nós por aqui saem terminando esse vídeo aqui a baía dos anjos tá que é a baía dos anjos a gente sempre gosta do vídeo fazer uma uma girar um giratório no vídeo mostrar para vocês aqui é o bairro recanto do lago isso aí da direita e tá aquela represa lá o recanto do lago que tem aracruz também tinha hoje acabou tudo desmanchou até o barracão bairro recanto do lago e o bairro aparecida um agradecer que tá essas esse loteamento aí para vender aparecida um aparecida dois aí depois em seguida tem o aparecida um que já tem as casas aparecida um aparecido dois aparecido dois aparecida um e esse outro aí que tá o colégio é o colégio da baía dos anjos aparecida um aí vai mostrar agora e vai mostrar aparecida dois também um e dois indicar um loteamento do que abriu não sei nem o nome desse loteamento aí lá tá aparecida dois um que tem as casas e aí era o parte onde que era era a cruz hoje a caema o policial militar e fica por aí especializado especializado mata atlântica e dá o apoio que impôs da mata e região e aqui tá pois da mata os amigos e seguidores que mora fora fora tá agora fora de brasil no brasil e nunca mais vem aqui em posa mata tá pois da mata aí tá cidade do alto aí para vocês aí ó ver olhar nosso canal compartilhar e hoje com a ajuda de primeiramente de deus depois dos amigos para gente tentar vencer na vida e aí para todos vocês sejam todos bem vindos tá o canal do jailton vídeo drone terminando aqui aí nós vamos com a gopro mostrar a feira para vocês o seu mercadão não sai desse vídeo nos assiste compartilha comenta aqui tá o trevo aqui da entrada de posa da mata aí ó quem vem de teixeira de freitas tá essa primeira entrada e lá no final também tem as outras entradas entrada do bairro caioeira entrada do castelo lá no final o estatuto de asfalto para a lei pique aí com tirar cobrir tudo ficou bom essa entrada e tá trevo também ficou muito arrumadinho o poço da mata hoje está com a cara de cidadão muito bonito o poço da mata tá ficando eu gosto eu moro aqui há 50 anos eu gosto muito do poço da mata amo o poço da mata tem a cidade que eu escolhi pra mim vivendo até o resto da vida é poço da mata só tem que elogiar e gostar aí tá as terras que era o pessoal do 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 Moisés o pessoal aí faleceu Moisés e aí fica a terra deles dos filhos uma uma lagoa ali toda sujinha mas muito bonito tá poço da mata tá poço da mata do alto parece até uma cidade nós aqui dando um rolê por aqui vou chegar até ali mais embaixo e mostrar pra vocês aqui os amigos seguidores do canal aí e do brasil fora do brasil que não serve nos acompanha sempre sejam todos bem-vindos tá aquele abraço e aí tá a mina rodoviária esse ônibus da contígio saindo aí rodoviária rodoviária pequena lá direita então vamos seguir aqui pela BR418 aqui fica próximo de Nanuque próximo de Teixeira de Freitas próximo de Peito Canaras 48 quilômetros de Teixeira de Freitas 55 de Peito Canaras 90 para Nova Viçosa pelo asfalto pelo chão da 64 e 320 para Vitória do Espírito Santo 950 km para Salvador então muito bom aqui poço da mata cidadezinha maravilhosa gosto muito aqui hoje não é cidade é município de Nova Viçosa mas eu considero como cidade muito bom aqui tá aos amigos seguidores do canal os parentes os primos que nos seguem tá compartilha tá bom um abraço aí a todos os parentes seguidores do canal aqueles que não sejam seguidores também um abraço aquele boa tarde feliz aniversário a todos aqueles que estão fazendo aniversário no dia de hoje que Deus dê muitos anos de vida e saúde paz abraço a todos tá sejam todos bem-vindos no canal do Jair outro vídeo drone só tenho a agradecer a todos vocês tá hoje primeiro a ajuda de Deus depois a ajuda dos amigos a gente tem ânimo tem coragem de fazer novos vídeos postar para vocês tá sejam todos bem-vindos só tenho a agradecer a todos aos amigos aí que tem canal cega a gente aquele abraço a todos eles também pessoal do Brasil fora do Brasil tem muito então deixo aquele abraço a todos tá que sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal aqui também eu tenho a agradecer a todos ter um bom final de semana uma boa tarde um bom dia uma boa noite sejam todos bem-vindos fiquem todos com Deus vamos agora quase encerrando esse vídeo daqui de drone vamos levar vocês até na feira tá mercado municipal vou mostrar para vocês tá bom aquele abraço a todos aqui é o trevo de Poço da Mata a entrada é principal quem vem de Teixeira de Freitas aí vamos tentar ir tentar ir na feira mostrar cereais para vocês as verduras os peixes vamos lá fazer um um pequeno vídeo a Avenida Ivão Durval Carneiro Poço da Mata Sul da Bahia o que é a Avenida Ivão Durval Inteira Max K Posto de gasolina Entrada do hospital Direito Direito Vamos lá. Aqui tá a feira aqui, ó. Aqui tá a feira. Vamos mostrar a feira aqui pra vocês. Amigo de seguidor do canal do Jair e outro vídeo grande. Aqui, ó. Atrás? Atrás? Ó, peixeira aqui pra vocês, ó. Fala, meu jovem. Vamos lá fazer uma filmagem dos peixes aqui, tá? Sabe quanto quilo desse peixe aí? 28. 28? Qual o nome desse peixe? É o vermelho. Vermelho, né? E esse peixe bonitão aqui, como é que é o nome? Qual, mano? Esse aí. Esse aí é o charel. Charel, né? Tá bonito, viu? Aqui tá o charel. Olha lá, ó. Olá, para onde não? Aí, ó. Segura aí, pequeno. Aí, ó. Lindo charel aí também, ó. Isso aí é charel também, né? É. Aí, pequeno. Esse aí tá quanto quilo, pequeno? Esse aqui tá quanto quilo? Tá 15 reais. 15 reais o quê do charel, ó. Tem aquele peixe que a gente comprei sempre? Tem? Pago tem. Deixa um aí pra mim. Tem ali o meu gelo também. Você parou, né? Esse aí tá quanto quilo? Tá 15 reais. 15 reais, né? Aí você deixa um grande aí. Feleza. Tá, aguarde aí que eu venho pegar. E agora, em um pauzinho de céu. Esse aqui é o quê? É vermelho? É. É vermelho. É vermelho, mas... É. Você tá de quanto? O vermelho tá 25 limpo. 25 limpo. E o paru tá aqui. E esse aqui? Esse é bago. Bago. É. Apenas aí, mas é ele que é o cara que não fiscal aqui da feira. É? Que vai gravar. Tá nós aqui gravando aqui, ó. Fazendo filmar dos pinches aqui, ó. Você nunca mais veio pegar os camarão, pô? Nunca mais, irmão. Esse peixe aqui, como é que é o nome? Esse é Curvina. Curvina. Eu fui lá na minha bolo, mudei tudo lá, não tinha achado ele velho demais. Você alugou lá pro cara da bolo, não foi? Hein? Tá quanto a Curvina? Pra você, eu vou fazer 16 reais, né? 16 aqui da Curvina. 16 reais. Aqui é a banca, a peixaria Maranguio. Aqui tá... Essa aqui é a sarda, né? Aqui, essa banca aqui, tudo é mais barato. Sem roubo na balança. Sem roubo na balança. Sem nada. E esse aqui, como é que é o nome? Isso aí é Tilapia. Tilapia. E esse aqui? Essa daí é a Tambatinga. Tambatinga? Sim, de água doce. Isso aí, meu jovem. Bom negócio, boas vendas aí, tá? Você também, minha jovem. Olha mais aqui. Ali tá as barracas de roupa. Seus mar de nanuca. Seus mar de nanuca. Seus mar de nanuca aqui. Seus mar de nanuca aqui, ó. Como é que é o nome desse peixe aqui, Seus mar? Tambaqui. Tambaqui. É, em Piau. Piau. Piabanha. Piabanha. Esse aqui é o quê? Esse aí é o cascudo? Esse aí, comatã. Tá comatã. Comatã, piabanha. Comatã. É comatã, né? Comatã, com branco. Esse daqui, grandão assim. É. Esse aí tá quanto aqui? 20. 20. Aí, ó. E esse aqui? 20 também. 20 também. Tudo de água doce, né? Tudo de água doce. Só tem água doce. Aqui é a peixaria de Seus mar. O peixe de água doce, peixe de danuca. Você vai botar no YouTube, né? Coloca no YouTube assim, que aqui são poucos que não roubam na balança. A gente vê que o peixe, Ju, são poucos. São poucos. Que não roubam na balança. Isso aí, meu jovem. Aqui é bom e barato, sem roubo na balança. Isso aí, ó. Isso é bom. Olha o tabaquinhozão aí, ó. Tá bonito, viu? Muito bonito o tabaquinho. Aí. Aqui tá aí. É. Tá aí, tá mais feio por ali, ó. Tá aí, ó. O naré, que arrumador, que é aquilo. É. É. Tá assada por aqui também, ó. E aí, meu jovem. E aí, meu jovem. Ó os peixes bonitos aí, né? É de calmo mesmo. Opa. Bom. Bom dia, Jair. Bom dia, Jair. Bom dia, estamos aqui fazendo um vídeo aqui, ó. Isso aqui é o tucunaré, né? Tucunaré, peixe de água doce. Limpio, três quilos na hora. Estamos aqui fazendo um vídeo de tucunaré. E aí? Tá bom? Bom negócio, bom negócio. Bom negócio cozendo aí, tá? Obrigado. Deus nos abençoe sempre. Bom negócio, meu Deus. Fala, meu jovem. Vou mostrar os peixinhos aqui, pô. YouTube. YouTube? Como é que é o nome desses peixes aqui, meu jovem? Curvina. Curvina. E esse outro? Sarda. É a sarda. Que bonito o peixe. Dá quanto quilos da sarda? Dá vinte. Vinte. Agora as verduras. Barraca de roupa aqui, ó. Fala, meu jovem. E esse peixe aqui, como é que é o nome? Fala, Rob. Sabe? 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 Pratibur. Pratibur. E esse aqui, você sabe? É que é a tilápia. Tilápia, né? Sarda, vermelho, pecuar. Tá vermelha. É o tamanho. Bonito, né? Essa aqui. Tá quanto aqui? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Esse é a sarda, né? Sarda. A meia tá bonita. Sarda tá de quanto? Vinte? Sarda tá vinte. Vinte. Falou, meu jovem. Obrigado, boas vendas, tá? Só. Corte. 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 Cadê adua aqui? Olha o coenho, o coenho tá quanto? Dá dois reais, dois reais o moinho, e o moinho é grande, ó, três por cento, três por cento. Não tem coisa barata na feira, né? Falou, meu jovem, obrigado e boa venda, tá? Bananas de dó, abóbora... Opa! Opa! Tá bom? Quanta bacia de que água? Três reais, coenho. Três? Vamos fazer um vídeo aqui, mostrando aqui pro pessoal aqui. O coco... Tá quanto o coco? Um cinquenta. Um cinquenta? Bananas, prata, limão, corantes... Quarenta e cinco é quanto? Três a cinco. Três a cinco. Mais vinho, cinco cacau... Móizinho tá quanto? Cinco reais. Cinco. O senhor não vai vender? Mirá! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O que você tá fazendo aí? Fazendo vídeo, fazendo vídeo mostrando limão aqui, ó. Limão, cor... É... Laranja... Limão, limão... Laranja, limão, abóbora, triscape... Fazendo emoção pro pessoal aqui do Youtube. Essa abóbora aí é boa demais, viu? Muito boa. Muito bonita. Tá quanto pra abóbora dessa? Dois reais. Dois? É. Boas vendas, amigo Obrigado Fala, meu João Tá quanto pezinho de coentro? Três reais Pé de coentro aqui, três reais Vou botar no peixe Tá um pouco verde aqui Pouco verde é quanto? Pouco verde, dois reais Esse aqui é empim É, pra cá é empim Esse aqui é bolso de curva Tá o bolso de empim aqui, né? É, seis reais Seis? É, esse é já? Esse é de que? A maranda, a terra Não Quanto que tá bolando a terra? Doze Fazendo vídeo aqui, tá? Baratear esse negócio, né? Vamo baratear isso aí Vamo baratear Ó, ó o que que foi fazer Beiju de tapioca, hein? Beiju de tapioca, hein? Tacoma Beiju de tapioca, ó Carinha aqui, ó E aí? Tá vendendo pastel barato ali, né? Beiju tá quanto o pacote? O beiju tá quanto o pacote? Oito reais O pacote assim, ó, oito reais Beijuzão bonito aí, ó Rapinha Descoito E tudo aqui, ó Maracujá Toma, tem café Quanto que tá o... Isso aqui é o beiju de tapioca, né? Tá quanto? A moqueca Tá quanto? Beiju de tapioca aqui, ó Mano da terra Bom dia, dona mulher Nós aqui mostrando aqui os cereais aqui pro pessoal Muito bonito aqui o tempo Sequeiro Ó o refijão Bom dia Ó o refijão Queijo Ó o irmão Ó nós aqui mostrando aqui os cereais, as verduras, os queijos Bom dia, bom dia Ó o naico Ó o naico aqui, ó o naico aqui fazendo feira também É, gente, ó Ó o biscoitinho Ó o biscoito Bom dia, naico Bom dia Mas tá tudo bem, né, naico? Tá tudo bem Ó o beiju O pacote de beiju assim tá quanto? Oito reais Oito Eu volto aí depois Cê se tá aqui, naico Deus abençoe, bom dia Biscoito tá quanto assim? Dez reais Dez? Um, barracão do biscoito aqui, ó Ó o milho verde Oi, oi, bom dia Ó a laranja aqui, ó Bom dia, bom dia Bonita aqui a barraca aqui, ó Tá filmando pra levar pra televisão aí, ó Vai ver televisão Quanto tá, quanto tá a penta? Dez reais Dez reais, mano, da penta aqui, ó Muito boa Ó o biscoito aqui Fala, meu amigo Bom dia, pai Bom dia, meu amigo Beleza, pura Biscoito tá quanto litro? Quanto é oito litro? Quanto? Quatro litros, né? Ó nós aqui mostrando aqui os biscoitos Como gostou Tem biscoito de canela Tem de que mais aí? Manteiga, queijo, queijão Tradicional com a água doce Goma fresca Tem tudo aqui, ó Tem água de pouco também, né? Copo grande aqui Copo médio tá dois, né? Caldo de cana Tem tudo aqui Tá minha amiga ali, ó Bom dia Boas vendas Fala, Nivaldo Como é que cê tá? Beleza? Nós aqui no Mercadão Mostrando aqui Os cereais aqui pro pessoal Quem quer fazer pulmões no meio Tá aqui, ó Ó o tempero Tem um tempero aqui muito bonito Aqui, ó Tá quanto quer? Dois e cinquenta Dois e cinquenta, né? Aqui tá mais barato que pra lá Bom dia Bom dia Bom dia Tá filmando a feira, né? Tá filmando a feira Tá quanto? Cinco reais Cinco reais já me custou Faço comida também pra aniversário Embalagem melhor Muito bonito, viu? Bonito, né? Aí, ó Vamos botar um doce Cinco reais É Isso Caquita Caquita é quanto? Aqui é carambola Carambola Mini moranga Homem, meu Deus Mini moranga Tá recheado Maravilhoso Muito bonito Goiaba vermelha Tudo direto do pomar Muito bonito Boas vendas Que Deus abençoe Esse tempo, tá? Cacau Olha Quem não conhece Cacau Fruto Tá aqui, ó Bom dia Farinha Quanto litro Três cinquenta Três cinquenta Três cinquenta, né? Três cinquenta Três cinquenta ao litro Carinha boa aqui, ó Peijudo Peijudo Peijudo, capioca Quem gosta de peijudo, capioca Aí, ó Bom dia Bom dia, bom dia Aqui, ó Você não quis viajando hoje? Você não quis viajando hoje? Não, hoje não É igual o Marajá Hoje? Aqui, ó Fazer feira Tá quanto quilos? Esse daí dá trinta e oito Trinta e oito De requeijão Requeijão dá cincuenta e dois quilos Cinquenta e dois quilos requeijão Manteiga Manteiga tem de vinte e quatro E de quatorze De quatorze Muito obrigado Boas vendas, tá? É Ó, requeijão aqui Bom dia, bom dia, bom dia Feijão de corda Tá quanto a goma? Oito Oito Feijão de corda aqui, ó Goma Bom dia Tá quanto a goma? Sete reais Sete reais, né? Pacotinho sete reais E a bucha? Aí a bucha Gosta de tomar banho Pegando a bucha aí Daqui, ó Quanto? Cinco reais Quanto? Cinco Cinco reais a bucha Aí tá a bucha aí, ó Tá alface 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 tá quanto pé de alface? Três do pezão, ó Três do pezão, né? Aí, ó Muito bonito Duas vendas Obrigado aí André André Tá fazendo televisão, André E abóbora Abóbora cinco reais E o giló Giló é oito reais Oito reais Quilo Aqui é quatro reais Quatro reais Obrigado, Boazena Obrigado Demais massa aí Alô, meu Jó Tá em fim Cortadinha Fala, meu Jó Bom dia Maravilhado Maravilhado Pimenta do reino Maceio Feijão de farda Oi, você tá joia? Como é que tá? Tudo bem? Tudo Farinha, engala É, aqui é água de coco Água de coco E aí tá quanto litro? Tá oito reais Dois litros Dois litros Dois litros, oito reais O custa um real unidade Dois por um real Dois, obrigada E duas vendas Obrigado Tiago, três reais Eu não sei oito E aí vai Obrigado, Boazena Tá Com mel Mel purinho A beira tá aqui Bom dia Algo muito bonito Algo muito bonito Aqui Algo muito bonito Algo muito bonito Rota rosa Se de um Rui tá quanto meu Jorge? A doze reais o quilo a bandeja dói Doze o quilo, hein? Obrigado hein, boas vendas Bom dia, mudou de rama agora Mudou de rama agora, era o Jair do Parque, agora é o Jair aí É, agora já mudou de rama Ainda agora é filmadora No Youtube Agora eu não sei o que que ele tá caçando com essa filmadora, né? Fazendo filmar aí dia-feira, mostrar a feira pro pessoal No Youtube Olha O film já cortadinho aqui, ó Tá quanto o pacote de film já cortadinho? Três Olha aí, o film cortadinho, ó Três reais, amigos e seguidores do canal do Jair do Videodrome Mostrando aqui a feira aqui pra vocês Força da Mata O pacote assim tá quanto, menina? Três Três Obrigado de boas vendas, tá? Alface muito bonita aqui também, né? Essa alface tá quanto, Pé? Três Três também Bom dia E aí, meu Jair Mostrando aqui as verduras e as coisas do pessoal aqui O pacotinho de enfim tá quanto? Três 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 e pouco Oi? Dois 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 também, né? Obrigado aí, tá? Boas vendas pra vocês De nada Oi, não Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, você tá bom? Bom dia, você tá bom? Temperinho caseiro, melhor tempero Temperinho caseiro aqui, o melhor tempero aqui, Poço da Mata Temperinho caseiro aqui de Poço da Mata, amigo seguidor do canal Tô fazendo aqui Temperinho aqui, ó Temperinho caseiro, ó Temperinho caseiro, ó Temperinho Pimentão Ovo Por flor E agora Vai ter aquele pãozinho aqui Aqui Bom dia, isso aqui é manteiga Esse aqui tá 25, é manteiga Esse aqui é manteiga, farinha, três chupãs Bom dia, meus alunos Importador de feijão Tá a ração ali, ó, de seto de bode Tá salgando aqui, ó Tá quanto limite de feijão? Deix Ô, mandinha Tá dez reais, mandinha Não É oito não, mandinha Não Tá de quieto, menina Não 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 Não